Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se assim é verdadeiro que diz, que admira o Conselho de Administração e os profissionais do Hospital de São João do Porto, eu dou-lhe o conselho de não dizer isso com, simultaneamente, o elogio que faz à prestação dos cuidados de saúde pelo SNS, porque ontem exatamente o que 66 diretores de departamento e de serviço do Hospital São João do Porto nos vieram dizer, é que a política do seu Governo, a política de saúde do Ministro Paulo Macedo, está a comprometer a qualidade dos cuidados prestados. E o que eu desafio, Sr. Primeiro-Ministro, é ir ao Hospital São João, dizer isso ao Conselho de Administração, dizer isso aos 66 diretores, dizer isso aos profissionais, porque lhe garanto, Sr. Primeiro-Ministro, se o Sr. Primeiro-Ministro for ao Hospital São João dizer isto, eu garanto que não sai de lá, vai ficar lá internado, porque os profissionais pensarão que o seu estado de saúde mental não é o mais adequado às funções do Primeiro-Ministro. É isso que lhe acontece. E em segundo lugar, gostava de lhe perguntar o seguinte, a situação do Hospital São João é gravíssima, gravíssima. É, como o Sr. sabe, um dos três maiores hospitais do país, um dos três mega hospitais do país. A crítica feita pelos diretores solidariamente com o Conselho de Administração é demolidora da política de saúde do seu Governo. E o que eu lhe pergunto é como é que o Sr. vai resolver o problema, porque eu só vejo duas alternativas. Ou demite o Ministro para manter o Conselho de Administração que elogiou, ou demite o Conselho de Administração para manter o Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Semedo, prometo que não farei nenhuma graçola sobre o seu estado mental. E responderei ao Sr. Deputado dizendo-lhe que reitero aquilo que referi sobre o Conselho de Administração do Hospital de São João do Porto. Julgo que o trabalho que, em particular o Sr. Presidente, mas toda a sua equipa tem vindo a fazer ao longo destes anos. É um trabalho, de facto, notável. O Hospital de São João tem vindo a merecer todas as qualificações de bom prestador e de excelência ao nível do Serviço Nacional de Saúde e tem vindo a reunir com muito mérito os maiores encómios de entre toda a comunidade do Serviço Nacional de Saúde. As queixas que têm vindo a ser apresentadas são queixas reais e que refletem problemas reais. O Governo não mete a cabeça debaixo da areia, não ignora os problemas. Nós temos problemas reais, Sr. Deputado. Ninguém diz o contrário. É evidente que, como vem sendo referido pelo Hospital de São João, que grandes unidades hospitalares, nomeadamente no sul do país, vêm exibindo piores rácios em termos de prestação de cuidados custo-eficientes e que o Estado tem vindo a reforçar os meios financeiros nesses casos, quando os não reforçou, aonde a eficiência foi maior. E isso é verdade, Sr. Deputado. Eu acho que o Conselho de Administração tem razão e que os profissionais têm a razão. E eu gostaria que fosse ao contrário. Mas não vou, evidentemente, resolver de uma penada problemas que são estruturais e que se arrastam há muitos anos, porque esse problema é um problema que tem muitos anos, dezenas de anos, Sr. Deputado. As queixas de que quem não cumpre os seus orçamentos não os vê reforçados e de que aqueles que deixam resvalar as contas para prestarem mais cuidados, porque não conseguem cumprir os seus orçamentos, têm reforço orçamental, é um problema, é uma realidade, é uma constatação que tem dezenas de anos, Sr. Deputado. E isso não significa que o Serviço Nacional de Saúde esteja em causa. Mas, evidentemente, que nós gostaríamos de fazer mais para poder inverter essa tendência, essa situação, de modo a que nós pudéssemos deixar como prémio e incentivo àqueles que cumprem os seus objetivos, como é o caso do Hospital de São João, mais para reinvestimento, mais capacidade para poderem escolher os seus profissionais, mais campo de manobra, portanto, na área dos recursos humanos. Tudo isso, Sr. Deputado, quem cumpre deve ser premiado. Mas essa é a nossa perspectiva também. Tomá-la literalmente, dizendo que penalizaremos todos aqueles que não cumprem, cortando-lhes o financiamento, evidentemente que não resolve o problema. O que significa, portanto, Sr. Deputado, que nós demoraremos algum tempo a chegar a esse resultado que eu estou convencido todos queremos atingir. Mas, para isso, Sr. Deputado, eu não posso pôr em causa algumas das políticas que também têm sido necessárias, nomeadamente, por exemplo, nos hospitais do interior. É verdade que nós temos canalizado hoje mais meios para poder, no interior do país, o último caso foi guarda, em que o novo hospital entrou em funcionamento, mas houve muitos outros, Sr. Deputado, em que nós desviámos poucos recursos que temos para poder acudir a situações que são importantes no resto do país. E eu tenho a certeza que os profissionais do Hospital São João não estão contra isto. O que lamentam é que, havendo tudo isso, não haja a possibilidade de nós darmos mais flexibilidade àqueles que cumprem como é o caso deles e que são eficientes como é o caso deles. Mas, Sr. Deputado, isso não me leva nem a ter de admitir o Ministro, nem a admitir o Conselho de Administração. Mas quero dizer-lhe que, apesar de não poder ser eu a tratar desta matéria, nem devo a ser, hoje mesmo tem estado, do Ministério da Saúde, o contacto a decorrer com o Conselho de Administração do Hospital de São João, para, em primeiro lugar, lhes podermos expressar novamente a nossa convicção de que muitas das razões que eles apontam são reais, mas que a solução para esses problemas não será atingida com a demissão em bloco dos bons profissionais que temos no Hospital de São João. Obrigado.